Música Música Desfazer as lembranças do tempo Agora é tua lá pra frente O que eu quero é ser mais feliz Mas nos suas fotos Música Estou tão feliz Que tiveram um pataão Estou tão feliz É o que tá feliz É o que eu quero é ser Te bem que a hora É o que eu quero é ser mais feliz Eu te desapeguei Tentando em você ir Te deitar na tela doce E você baixe Mas pode É o que eu quero é ser mais feliz A dor do céu É o que eu quero é ser mais feliz Lembranças que ficou Seu domingo Um recado É o que eu quero é ser mais feliz O que eu quero é ser mais feliz É o que eu quero é ser mais feliz É o que eu quero é ser mais feliz Não posso te obrigada Não posso te obrigar O que eu quero é ser mais feliz Então é o que eu quero é ser mais feliz Para não chorar Um dia Por que eu quero é ser mais feliz O que eu quero é ser mais feliz Eu me peguei É agora, é agora Com a força da paixão que faz ligar o coração que estoura O meu corpo de orgulho, o meu desejo, o que é você é agora É agora Eu não tenho a praça ainda, continuando a minha vida Então levamos seu amor agora E sem tudo que foi bom, eu te peço o coração embora Te prometo que te faço o meu eterno amor agora Não precisa brigar, nem te prender Vou esperar o apanhecer Pra você ver o mundo doido e me assassinar Vou guardar o seu amor, a solitão Vem, vem por lá, meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Vem, vem por lá, meu coração 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 Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Se qualquer o tempo que quiser Pode pensar, deve estar Deixar seu coração decidir Só preciso de amar Porque assim eu vou saber Que imprevistos acontecem 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 Meu carinho, meu mundo fica tão vazio E dias que estão no frio, as noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver, a vida devolva meu amor Sempre vai ser eu, a meia filha da mirada que você fez Sempre vai ser eu, aquela história de amor e o ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu E a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Não acredito em que eu sou Vem! O coração de Deus O coração de Deus Por quê? Ele só te faz ouvir Chora tão vermelho Diz o que ela significa pra mim Se ela é o volante Sabe se não existe, eu sou cabra da peste Apesar de colher as batalhas da terra Se ela é o volante Sabe se não existe, eu sou cabra da peste Não é nemIE Não importa, eu sou cabra da peste Eu vou me atacar Quem quiser quiser Demora, se eu meu advi Vida, devolva minhas Mas não entende Em vez de você me deixou roguer por ele Esse é mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Esse é mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Trai por mim Seguindo que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião O destino é uma felicidade Felicidade A mim é você Quero vir, quero vir Vem! Vem sem mim Trai por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Esse é mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Dois Um, dois, três Vem! Estandoge Estou do Estou do Estou do Amém do tempo Um grande amor Como você Que demorou Mas chegou Em minha vida Se nasceu Todo o palmejo Já passou Em minha vida Tudo o palmejo É um esmeralho É um esmeralho É um esmeralho